O nosso público reagiu ao vosso beijinho. Riram-se, não é? Riram-se. Porquê que se riram? Eu tenho algumas dúvidas que tivéssemos esta reação num beijo heterossexual. Eu acho que é aqueles risos de... Nervos. De nervos. É aquele riso nervoso. Não estou confortável a ver isto. Ai, 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 ai. Ficaram nervosos, foi? Foi isso que sentiram? Não, não. Há aqui opiniões distintas. Sim, sim. Há quem não tenha ficado... O senhor ficou nervoso. Ou desconforto, ou nervoso, ou excitação. Pode acontecer tudo, não é? Pode ser uma mistura de todas as coisas também ao mesmo tempo. Mas e entre vocês, como é que foi fazer esta cena? Eu já sei a resposta, na verdade, mas tenho que vos fazer esta pergunta. Acho muito bem. Nós não falámos sobre isso. Não, o Jorge estava a falar... Agora estamos ali no camarim à espera e o Jorge estava a dizer isso. Que engraçado, nós nem sequer falámos. Nós não falámos sobre isso, não foi assim. Como é que vamos fazer? Porque vocês também não têm essa conversa tão intensa quando vão fazer uma cena de beijos com uma mulher. Portanto, não se sentam... Ai, vamos... Hoje vamos ter uma cena de beijos. Depende. Às vezes conversa-se, não é? Coreografar minimamente a cena... Qual é a exposição física, se tem exposição física... É isso. Acho que é mais nisso, de preparar-me, se for uma coisa mais intensa, se for não sei o quê. Aqui nem sequer foi. Aqui foi uma coisa natural. Não, não falámos sobre isso. Eu vou-te confessar e a minha única preocupação é que o beijo fosse bonito. Sim, também. Este beijo criou polémica. Eu sabia que queria criar polémica. Claro. Não é uma coisa que as pessoas estejam habituadas a ver muito menos no horário nobre, em televisão. Vêm-se a mostrar cada vez mais relações homossexuais ou bissexuais ou outras, não interessa. Não comuns vêm-se a mostrar na televisão. Podia haver algum... Eu não conheço, não conhecia bem o Diogo. Poderia haver alguma espécie de constrangimento na cena. A cena não ficar fluida, não ficar natural. E, intrinsecamente, eu estou preocupado com isso. Isto é, eu estou preocupado que nós estamos aqui a passar uma mensagem. Nós temos quase este dever de fazer passar uma cena comum, uma cena natural. E a simplicidade, a beleza, para mim, tinha de estar presente na cena para as pessoas ficarem incomodadas de uma forma espontânea. Isto é, que nós não contaminássemos a cena. Era uma cena apenas de amor entre dois homens que se vejam, tal como uma relação entre um homem e uma mulher. E a minha preocupação foi, eu quero que as pessoas vejam isto e que pensem no... Se tiverem algum tipo de preconceito em relação à cena, que não seja contaminada pelos atores.